A obtenção da distinção PMLida e PMExcelência teve um impacto positivo na abordagem dos nossos fornecedores, no acesso ao crédito e nas taxas de juros dos financiamentos obtidos, bem como nos abriu algumas portas de certos clientes em que a abordagem era mais complicada Esta distinção também é positiva no sentido em que nos motiva a nós empresários e aos colaboradores a todos os dias tentar fazer ainda melhor. Pensamos que o projeto PMLida e PMExcelência poderia no futuro abranger outros indicadores que não de crescimento e que também estivessem relacionados com o comportamento das empresas relativamente a pagamentos a fornecedores, uma vez que isso também é importante numa empresa de excelência e a importância do prémio a nível europeu seria para nós muito importante na medida em que a grande maioria dos nossos fornecedores são estrangeiros, europeus e portanto teria muito valor.